Esse desenho já está aprovado, o esboço, e eu vou fazer a lineart. Eu utilizei a lineart, canetas nanquim de ponta 005, 003 e o brush pen para realização. Usei também um papel de gramatura alta, que é importante, pois esse trabalho foi feito com marcador à base de água. O esboço é bom lembrar em fazer com um lápis bem leve e claro, pois depois de usar o nanquim será necessário apagar o grafite. Para a lineart também é necessário fazer traços limpos e precisos, evitar passar a mão sobre os traços para não borrar a tinta. E também na hora de colorir é importante também esperar secar, pois a tinta pode borrar o papel e estragar seu desenho. E é bom também fazer um teste antes com o marcador, para saber como é que vai estar a tonalidade e saber como é que a tinta vai se comportar no papel. Existem patéis específicos para o marcador. Nesse daí eu usei um de 180 gramas. E para utilizar o marcador é preciso usar técnicas específicas para cada tipo. A base de álcool é melhor, pois eles aceitam bem a sobreposição. Não é o caso da base de água que fica muito marcado quando você passa um por cima do outro. Então tem que trabalhar em formas rápidas e arredondadas. Assim vai evitar marcas e manchas no seu trabalho. Espero ter ajudado. Diz aí o que você achou.